O churrasco do fim de semana teve que ser cancelado. Paulo Henrique Alves foi preso na tarde de sábado. Ele é acusado de furtar carne, espetos para churrasco de um mercado em Itambé. O indivíduo acabou adentrando o estabelecimento comercial da cidade e foi flagrado pelas imagens, pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento e por já ser uma pessoa até conhecida dos policiais da cidade, a equipe acabou deslocando ali, localizando o indivíduo na residência e inclusive de posse dos objetos que haviam sido furtados. Quando os policiais chegaram para fazer a prisão do acusado, a mãe do homem tentou agredir um dos policiais. Quando a equipe ainda se encontrava no destacamento ali, confeccionando a documentação da prisão ali do rapaz, a senhora, bastante nervosa, chegou ali ao local e, inconformada com a prisão do filho, acabou tentando ali agredir e desacatou ali os policiais e por esse motivo ela acabou sendo também encaminhada para a delegacia. Fazia três meses que ele tinha saído da cadeia. Paulo Henrique foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Maria Alva. Ele foi detido, encaminhado para a delegacia e foi autuado em flagrante pelo crime de furto.